Foi a minha hora. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindos à mesa de recepção dos clássicos, na qual nós contaremos com os trabalhos de Ana Carolina Cavalheiro do Carmo, Letícia Gabriela de Castro Monteiro, Isadora Bertoldo Teodoro e Caitlin Santos da Silva. Cada estudante tem de 10 a 15 minutos para apresentar seu trabalho. Após as apresentações, a debatedora, a senhora Camila Aline Zanon, fará perguntas e comentários sobre todos os trabalhos e as estudantes responderão. Nós deixaremos as câmaras desligadas durante as apresentações e voltaremos a estar com elas ligadas para o debate. Nós estamos enfrentando alguns problemas técnicos que a Ana Carolina Cavalheiro do Carmo espera conseguir solucionar nos próximos minutos. E por isso, nós começaremos com o trabalho de Letícia Gabriela de Castro Monteiro, orientada do professor Christian Werner, que falará sobre ecos homéricos de Helena e Penélope na caracterização de Capitu. Palavra sua, Letícia. Olá, obrigada, Luiz. Bom, como já me apresentaram, meu nome é Letícia Gabriela de Castro Monteiro. Aqui vou falar um pouco sobre ecos homéricos de Helena e Penélope na caracterização de Capitu. Um trabalho meu é orientado pelo Christian Werner e financiado pela FAPESP. Bom, vamos lá. Como muitos de vocês devem saber ou ao menos imaginar, Machado de Assis foi um grande leitor da literatura clássica greco-romana. Isso pode ser observado através das diversas referências que encontramos na sua obra, seja nos romances, nas peças, nos contos, nas crônicas. Inclusive, no romance que vamos analisar hoje, Dom Casmurro, tem ao menos três referências diretas a Homero, em especial a Elíada. Mas, de acordo com Jacinto, Luiz Brandão, ele usa um termo muito legal, que é Machado andava grego à brasileira. Ou seja, diferente de outros autores, que geralmente usam os clássicos numa posição de um passado glorioso, imaculado, intocável, Machado vai colocar os clássicos entrelaçados com o cotidiano dos brasileiros, de forma a trazer estranheza aos acontecimentos banais do nosso dia a dia, do dia a dia dos brasileiros. E aguçando a inteligência dos leitores. Então, os clássicos em Machado, eles se efetivam não numa erudição propriamente dita, mas nas palavras de Jacinto, Luiz Brandão, em uma inconsciência, em uma reminiscência. A gente pode usar a palavra memória, uma memória da antiguidade clássica. De acordo com o filósofo Agamben, memória gera imagens que, ainda vivas, tentam sobreviver ao tempo. Ou seja, elas estão fixas no passado, mas, da maneira como podem, tentam se movimentar no tecido do tempo, de modo a se modificar, e se manter moderno, contemporâneo, mas sem perder a essência do que elas são. Então, elas sofrem essa pressão de serem cópias e obras originais. E é nessa perspectiva que eu vejo Helena e Penélope em Capitul. Capitul traz essa memória de Helena e Penélope. Helena e Penélope não são diretamente referenciadas em Don Cazumurro. Então, vocês podem me perguntar, bom, Letícia, se elas não são diretamente referenciadas, por que usar essas personagens em específico, e não outras? E aqui eu vou responder com um conceito de intertextualidade proposto para o follower. Que é o seguinte, ele diz que um texto não é lido isoladamente. Ele é lido a partir de uma matriz de possibilidades, que ele chama de sistema literário. Só que sistema literário não é fixo. Ele é construído a partir da experiência de vida, das leituras do leitor. Portanto, a análise intertextual, em última instância, é arbitrária. E só vai ser validada através da nitidez da correspondência entre as obras e o que essa correspondência atribui a essas obras. E é isso que eu pretendo fazer aqui nessa análise, né? Mostrar a correspondência entre essas personagens e mostrar o quanto que essa correspondência enriquece o romance. Bom, uma das características que saltam os olhos, ou pelo menos que me saltou os olhos, quando comecei a fazer a pesquisa, quando colocamos essas personagens em paralelo, é a questão da fidelidade e da infidelidade. A Helena traz o lado da infidelidade. A Penélope traz o lado da fidelidade e a Capitu, a junção dos dois. Só que, ao longo da pesquisa, eu pude observar outras características que as unem. Características ainda mais contundentes. Claro que eu não vou poder falar com tanta profundidade que eu gostaria, mas vou tentar ser o mais abrangente possível. Não vou conseguir falar por causa do tempo, né? Bom, a primeira característica, além dessas, da fidelidade e da infidelidade, é a situação de liminaridade, ou seja, o estado de intermédio que essas personagens se encontram. Helena está dividida entre ser esposa de Menelau, esposa de Pares. Penélope está dividida entre ser viúva ou ser esposa de Odisseu. e Capitu está dividida entre ter ou não ter traído o Bentinho. É bem verdade que essa última situação é artificial. Ela é construída pelo narrador Bentinho. E por que isso é importante? Porque a função do narrador, seja em Dom Casmurro, ou seja, nos poemas homéricos, vai determinar o quanto a gente percebe as personagens. É claro que em Dom Casmurro, essa agência do narrador é mais deliberada, né? Mas, em todos os casos, o narrador vai impedir com que a gente tenha certas informações sobre as personagens. seja por ser uma característica do poema, seja por ser um objetivo muito claro do narrador, que é o caso do Bentinho. Então, a gente não sabe, a gente não tem muitas falas das personagens, a gente tem acesso aos pensamentos. Isso é um dos motivos que cria uma ambiguidade nessas personagens, que são vistas de várias formas, percebidas de várias formas. Eu vou citar algumas aqui, por exemplo, a gente não sabe se Helena foi raptada ou não, se ela foi por conta própria ou não para a Troia. A gente não sabe até que ponto é Penélope que está descrente da volta de Odisseu, ou se ela ainda acredita e está fazendo, tem algum plano para impedir novas ações dos pretendentes. A gente não sabe se Capitu, se casou por interesse ou se casou por amor. Enfim, várias outras, podemos citar várias outras, eu estou aqui apenas resumindo e simplificando, mas eu acredito que a gente possa sintetizar essas ambiguidades numa seguinte pergunta, que é, Capitu não, essas personagens, até que ponto essas personagens têm agência nas suas histórias, agência aqui como um antagônico de passividade, certo? Até que ponto elas agem nos seus poemas, até que ponto elas são passivas? Essa é uma pergunta com uma resposta muito polêmica. Cada estudioso vai dizer uma coisa, porque a resposta não é muito clara. mas existem coisas que são claras, que nós sabemos sobre essas personagens. Helena, nós sabemos que ela é muito bela, a mais bela das mortais. E essa beleza é perigosa, é uma beleza que você tem que ter cuidado, senão você pode ser destruído com essa beleza. Inclusive, é um dos motivos da Guerra de Troia, digamos assim. E Penélope é astuta, tão astuta quanto a de seu. E aí, a gente vai olhar para Capitu, e ela tem duas caracterizações principais na obra. Que é, a primeira, os olhos de ressaca, que vai remeter a uma beleza de Capitu, mas uma beleza perigosa, uma beleza capaz de afogar, se você não prestar atenção. E aos olhos de cigana, oblíquo e dissimulada. Que vai se remeter à dissimulação de Capitu, à astúcia de Capitu, à maneira que ela usa meias verdades. E isso é muito interessante, como a memória de Helena e de Penélope estão nessas caracterizações principais de Capitu. e isso traz toda a carga, todas as caracterizações, todos os, entre aspas, arquétipos de Helena e de Penélope para a Capitu nesse momento. E essas características vão ter dois propósitos diferentes ao longo da obra, ao longo do romance, Dom Casmurro. Na primeira metade, essas características vão servir para mostrar o quanto a Capitu é bonita e por isso é muito apaixonante, e por isso que o Bentinho está apaixonado por ela. E a astúcia vai falar o quanto ela está determinada a se casar com o Bentinho e ser feliz com ele. Ou seja, são características positivas, características de fidelidade, digamos assim. E na segunda metade, essa beleza vai ser perigosa, essa beleza vai mostrar uma sedução perigosa que levou o Bentinho à ruína, está levando o Bentinho à ruína, junto com a dissimulação da Capitu ao enganar o Bentinho. Então, essa memória das personagens, acredito eu, que enriquece o romance, porque já não é mais um mero caso de família, digamos assim, da elite carioca do século XIX. Não é mais um mero caso de possível adultério. é uma guerra de Troia no meio das ruas do Rio de Janeiro. Então, traz essa 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 carga dessa aventura épica de vida ou morte. Então, eu acredito que seja isso. Eu agradeço todos e espero ter sido clara. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Letícia. muito interessante seu trabalho e eu só estou agora nesse exato instante ainda aguardando. Ana, você pode apresentar agora? Desculpe-me. Muito obrigada, Letícia. Olá, eu consigo sim. Perfeito, Ana. Então, eu vou agora introduzir a estudante Ana Carolina Cavalheiro do Carmo, orientada da professora Helene Cristine Sartorelli, que falará sobre o gênero Specula Principium, a apropriação do gênero por Erasmo de Roterdã e Nicolau Maquiavel. Obrigada. Só um minutinho, eu estou compartilhando na tela com vocês. Vocês conseguem ver o PDF? Ainda não. Agora sim. Certo. Bom, como já é introduzido, meu nome é Ana Carolina, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa, o gênero Specula Principium, a apropriação do gênero por Erasmo de Roterdã e Nicolau Maquiavel. Fui orientada pela professora e a doutora Helene Cristine Sartorelli e financiada pela Bolsa Fefileche. Bom, o meu trabalho de pesquisa buscou apontar e comentar alguns elementos constitutivos do gênero literário Specula Principium, traçando a linhagem de seus antecedentes e elencando alguns aspectos da sua recepção no século XVI nas obras de dois grandes autores, Nicolau Maquiavel e Erasmo de Roterdã. Os nossos objetivos centrais foram elaborar um estudo em produtório acerca do gênero em si, identificar os seus ecos na antiguidade greco-romana e observar a sua recepção no período moderno nas obras dos autores em questão. Certo, no que consiste exatamente o gênero literário Specula Principium? foi uma tradição literária iniciada nos meios eclesiásticos medievais por iniciativa de eclesiásticos e aristocratas nas imediações do poder, tais como diplomatas, confessores reais, bispos, mestres de infantes e entre outros. De acordo com os estudos de Han, um dos pilares para o meu estudo, o gênero haveria sido um resultado das tentativas iniciais dos clérigos e nobres de propagarem juntamente a cristandagem, os ideais cristãos e o ideal monarquista, uma vez que a igreja precisava do apoio do Estado e vice-versa para impor seus poderes para além das fronteiras de seus reinados e também mantê-los hegemônicos. Desta forma, as obras do gênero foram concebidas inicialmente como uma forma de propagação ideológica. Como se caracterizam as obras do gênero? Bom, os espelhos de príncipe eram nada mais do que manuais ou tratados de aconselhamentos destinados à educação de governantes, principalmente de príncipes e infantes que culturalmente assumiriam o poder. Os tratados foram constituídos de forma a estabelecer um meio de fornecer conhecimento político, histórico e moral aos governantes, preparando-os para corresponderem de maneira responsável ao chamado que suas altas posições lhes faziam. Bem como conciliá-los na conservação do seu domínio sobre um território. Em termos formais, as obras eram curtas, compostas através de aforismos, muitas vezes constituindo-se em simples listas de virtudes que o príncipe deveria seguir para obter sucesso no seu governo ou mesmo dos vícios que deveria evitar. Os ensinamentos propagados e tratados eram baseados no modelo cristão de virtudes na moral cristã que pregava que ser um bom cristão era como um pré-requisito para exercer o cargo de liderança no Estado com excelência e com justiça. A adoção dessa perspectiva foi muito reforçada pela doutrina absolutista proposta pelo francês Jacques Bossuet. Conforme os estudos de Oliveira, Bossuet, apoiando-se nos ensinamentos de grandes personagens da tradição católica tais como Apóstolo Paulo e Agostinho de Pona afirmava que o poder dos reis vem diretamente de Deus e não do povo e o povo portanto deveria obedecer aos príncipes independentemente de serem eles bons ou maus pois todos eles foram estabelecidos por Deus e o monarca por sua vez deveria agir com excelência com justiça de modo a responder de maneira digna ao cargo que lhe for atribuído. As indagações sobre quais seriam as virtudes necessárias ao homem que quisesse se tornar um governante exemplar possuem um lugar relevante nas discussões do homem da antiguidade de acordo com Rodrigues o gênero espelho de príncipes é tributário direto da tradição clássica que legou aos medievais a tópica do espelho do príncipe também Lopes afirma que desde a antiguidade clássica se conhece no ocidente uma literatura voltada para a formação moral dos homens de Estado alguns exemplos de textos que abordaram essa temática são a república de Platão os panegíricos de Isócrates a ética nicômaco de Aristóteles a educação de Ciro de Xenofonte e o Deócrates de Cícero são todos exemplos de textos que abordaram a educação do governante tendo sido Xenofonte Cícero e Isócrates os principais modelos para a criação das obras desse gênero tanto no ponto de vista formal da estrutura mesmo quanto do ponto de vista do conteúdo no que diz respeito ao emprego de recursos retóricos na composição dos espelhos de príncipes os tratados eram tradicionalmente compostos pelas formas de liberativa e epidítica o gênero da liberativa propõe condutas ou procura dissuadir o leitor de tomá-las e para isso o autor que compõe um discurso nesse gênero procura através das palavras como ver e exaltar os ânimos provocando um certo movimento na direção apontada por ele mesmo e o segundo gênero por sua vez ele vitupera ou seja ele critica e ataca aquilo que é mal de forma a evidenciar o que é bom e correto de acordo é claro com o enfoque do autor ou orador segundo Hansen a estrutura retórica deliberativa e epidítica no espéculo medieval ela é sempre aliada ela sempre se curva ao conceito escolástico de uma causa primeira que é Deus que rege todas as coisas e que portanto possui um lugar de primazia frente a qualquer argumento durante o estudo introdutório sobre o gênero e também com a leitura dos dois espelhos de príncipe de Maquiavel e Erasmo foi possível notar uma forte presença do recurso retórico exemplo os exemplos em definição consistem em trazer para o discurso exemplos de pessoas ou eventos passados que se assemelham de certa forma com o caso atual de forma a levar o ouvinte à conclusão de que se ela aconteceu de uma certa forma no passado assim ocorrerá também na atualidade ou de outro modo em outras palavras se um homem reconhecido pela história agiu de uma certa forma no passado e obteve sucesso assim o ouvinte também obterá sucesso se agir como tal homem agiu no período moderno grandes autores reconhecidos pelo pensamento político e filosófico europeu estabeleceram na Europa uma importante tradição de influência no pensamento político através da apropriação dos especula príncipe em seus escritos embora adaptando a estrutura do gênero de acordo com os novos objetivos sociais e políticos um desses autores foi o florentino Nicolau Maquiavel após ter sido considerado como testemunha nos acontecimentos que precederam a queda dos Médici Maquiavel ele tenta reconquistar o favor da família Médici através da composição desse tratado de forma a recuperar o favor da família e ele compõe esse tratado de aconselhamento de forma a prestar honras ao mais novo líder do Estado que seria Juliano de Médici e com o falecimento de Juliano Maquiavel muda a dedicatória e oferece o tratado para o sucessor de Juliano que seria Lorenzo de Médici em sua obra o autor apresenta alguns passos a serem tomados em meio aos conflitos políticos baseando-se na reflexão sobre as experiências políticas que obteve durante a sua vida Maquiavel valoriza também o saber teórico o saber livresco que consiste na capacidade de ler e interpretar os clássicos pois para o autor o conhecimento dos modelos antigos também deve ser aplicado a experiência política concreta uma vez que tais obras retratam os parâmetros de um homem ideal e Maquiavel na sua obra ele diz que o homem prudente deve tomar sempre a via trilhada por homens ilustres no proêmio do tratado de Maquiavel ocorre a oferta do volume a Lourenço de Médici e nesse primeiro trecho da obra a imposição de um etos para o autor o etos construído pelo discurso inicial de Nicolau Maquiavel é aquele do homem sábio e experiente detentor dos conhecimentos necessários para o sucesso do governante entretanto o autor ele não se apresenta de maneira prepotente ou mesmo sugestiva uma vez que ele estava se dirigindo a um homem de grande poder de quem desejava consultar o favor então para tal ele se coloca como seu mero servo como seu devoto que desejava contribuir com seu bom desempenho com seu sucesso um outro ponto para o qual Maquiavel busca chamar atenção é a ausência de qualquer intenção de criar um conteúdo perspectivo através da sua obra como eram caracterizados os tratados de príncipes tradicionais constituídos frequentemente por longas listas de virtudes a serem cultivadas pelo príncipe e dos vícios que eles deveriam evitar para Maquiavel os espelhos de príncipe consistiam em manuais utópicos demais uma vez que eles não consideravam as constantes inevitáveis mudanças que ocorrem no decorrer da história o objetivo de Maquiavel portanto ao elaborar o seu tratado era lidar com a matéria política tal como ela se dá concretamente na sociedade sempre demonstrando o que era necessário para o príncipe em cada situação abstendo-se nessa prática de qualquer juízo de valor que limitasse a ação do governante então aqui a moral não é limitadora para a ação do príncipe no que se refere aos ensinamentos propagados pelo autor esses eram baseados em uma perspectiva que rompeu totalmente com os valores tradicionais propagados pelo espéculo apríntico medieval de acordo com Graffton Maquiavel dizia constantemente ao leitor que as qualidades tradicionalmente consideradas virtuosas no sentido cristão ou feudal nada tinham de virtuosas para o príncipe deste modo se faz necessário compreender que o bem na concepção maquiaveliana não corresponde ao conceito cristão de bondade conceito esse que moldava o ideal de bom governante no espéculo medieval nesses não havia espaço para considerações que não fossem pautadas nos mandamentos divinos Hansen observa que nos espéculos medievais a política nunca se autonomiza da fundamentação religiosa que é o que nós veremos em Erasmo mais tarde também Maquiavel portanto rompe os laços com a religião e separa a ação política da moral cristã o importante em tal espírito em tal espírito cícero cícero defende que o homem virtuoso deveria atingir seus fins através da comunicação e da persuasão e não pela força ou pela traição que seriam considerados atitudes animalescas para cícero em contrapartida Maquiavel escreve que um príncipe precisa saber valer-se do animal e do homem alegando que tal recomendação foi dada aos príncipes pelos próprios escritores da antiguidade os quais recontavam as histórias dos antigos príncipes como Aquiles que eram educados pelo Centaron Quiro um preceptor que era metade animal e metade homem como se sabe o autor explica que tendo por preceptor um ser que une as duas criaturas assim deveria o príncipe saber usar de ambas as naturezas e que o mesmo não poderia servir com eficiência ao seu estado se adotasse somente uma das condutas embora o autor apoie essa liberdade de ações para o governante ele igualmente adverte o príncipe para que tais ações não manchem a imagem tradicional do bom governante então aqui entra muito o papel da retórica como como principal construtora da imagem do príncipe o príncipe constrói a sua imagem através da palavra então o que sai de sua boca precisa ser zelado por ele mesmo as virtudes do príncipe maquiaveliano bom o maquiavel ele revela um projeto de seis virtudes concebidas da sua maneira que seriam a prudência que consiste em causar no surto dependência do estado e que corresponde também a oferecer segurança e felicidade aos cidadãos o conhecimento militar o príncipe deverá se exercitar na arte da guerra não apenas para manter a segurança de suas fronteiras mas também para impor medo aos seus inimigos a justa medida o príncipe deverá demonstrar que cultivo com medimento a medida sensata por exemplo na gestão dos recursos do reino uso da lei da força porque uma sem a outra não pode subsistir cuidar da sua imagem bom não é preciso que o príncipe tenha as qualidades para maquiavel ele não precisa realmente ter as virtudes exigidas pela sociedade mas ele precisa demonstrar ele precisa parecer tê-las em frente aos seus rígidos Ana só resta um minuto talvez a conclusão tudo bem tudo bem só um minuto bom através desse estudo foi possível constatar que os tratados de maquiavel e irásimo embora relacionados à tradição do espéculo apríntico não foram compostos por seus autores com o claro objetivo de continuar com a tradição interária mas demonstram ecos do gênero no que se refere à estrutura formal no uso de certas ferramentas retóricas e nas tópicas abordadas se encaixando na tradição do espelho de príncipe muito mais considerando o escopo da intenção o tratado de erasmo se aproxima muito mais da concepção tradicional do espéculo em relação ao maquiavel que apresenta uma perspectiva contrária àquela comumente difundida pelos tratados medievais apropriação do espéculo com o maquiavel se deu muito mais pelo propósito de reagir à tradição literária do espéculo apríntico do que por apenas utilizá-la como modelo os espelhos de príncipe consistiam para maquiavel em manuais utópicos demais para serem aplicados de realidade por serem pautados em valores dogmáticos atemporais que não consideravam as constantes e inevitáveis mudanças que ocorrem no decorrer da história o que maquiavel desejava despertar em seus leitores através de seu discurso era a consciência de que a busca por regras universais rigorosas para guiar as ações políticas era inútil e que o que era realmente necessário era aprender a analisar as exigências que cada situação política particular fazia portanto para maquiavel as qualidades tidas como virtudes se isoladas da particularidade de cada situação são dispensáveis a moral aqui possui pouco nenhum valor o que parece caracterizar a intenção de erasmo com o seu discurso na ericê é o desejo de desencadear uma reforma 16 minutos perdão perdão ok eu vou finalizar aqui então muito obrigada pela oportunidade eu lamento que não tenha sido possível fazer de uma maneira mais concisa mas muito obrigada muito obrigada Ana Carolina e agora nós passamos para o trabalho da Isadora Bertoldo Teodoro orientada pelo professor Breno Batistinho Sebastiani Obrigada professora eu vou compartilhar com vocês um slide que eu preparei para facilitar a apresentação bom como a professora já disse meu nome é Isadora sou orientada pelo professor Breno Sebastiani e o meu trabalho é sobre Luciano de Samosata um diálogo chamado Prometeu os objetivos dessa pesquisa foi principalmente estudar à luz da teoria da recepção a reconfiguração do mito de Prometeu no diálogo de mesmo nome de Luciano de Samosata esse é um diálogo de Luciano pouco conhecido pouco estudado nós encontramos pouca bibliografia nesse assunto mas eu espero mostrar que apesar de ser desconhecido é um diálogo bastante exemplar do autor nesse texto nós encontramos uma versão do mito muito diferente das tradicionais tanto na tradição arcaica que aqui está exemplificada nos poemas exiódicos e na versão clássica e é que nós elegemos aqui Hésculo e Platão o diálogo é nesse diálogo Prometeu de Luciano está prestes a ser acorrentado ao Monte Cáucaso por Hefesto e Hermes e nega ser merecedor da punição e aqui a punição tradicional que como todos devem saber Prometeu é condenado a ser acorrentado ao Monte Cáucaso e diariamente virar que acomeça o fígado que vai ser regenerado pela noite para dar continuidade à punição o Prometeu de Luciano nega que merece essa punição e monta uma espécie de tribunal improvisado para se defender dessas acusações eu vou falar bem brevemente sobre a teoria da recepção que é uma abordagem do texto antigo que lada em conta não só o momento histórico da sua produção mas também o olhar da cultura que o recebe aqui eu coloquei uma citação do Martin Jay que justifica o foco nesse olhar ele diz porque a interpretação desses textos e documentos deve ser feita no presente será necessário empregar ferramentas teóricas ou ao menos leituras e homenêuticas trazidas à tona pelo historiador contemporâneo os documentos que revelam contextos nunca falam simplesmente por si mesmos sem ao menos serem questionados por leitores presentes o texto de acordo com essa teoria não tem um significado único que é essencial a ele e que seria transmitido naquela ideia de legado da antiguidade e mesmo se houvesse esse significado nas palavras de Matthew Dale nós não somos herdeiros direto da antiguidade segundo o mesmo autor é um erro ler o texto meramente a partir dos seus contextos históricos de produção procurando-se despir de qualquer tipo de anacronismo se por um lado não há garantias explícitas para recuperar o passado diz ele também perderíamos muito ao ignorar os elementos providenciados pela cultura de chegada na verdade uma antiguidade em si mesma intocada pela contemporaneidade se torna impossível importante notar que embora a gente pense muito na recepção como o nosso olhar hoje para o texto antigo é um processo que acontece desde já na antiguidade aqui eu tenho uma citação da Hardwick sobre o assunto eu vou ler é importante também estar ciente que a recepção de textos clássicos não é somente um fenômeno moderno poetas gregos e romanos dramaturgos filósofos artistas e arquitetos também estavam engajados nesse tipo de reconfiguração do mito alusão metateatral criação de diálogo e críticas de práticas e pressupostos enraizados seleção e remodelamento no contexto de preocupações presentes a recepção no contexto da antiguidade é um importante fator mediador entre as culturas clássica e moderna por esse motivo a nossa leitura do texto de Luciano que é um autor do período helenístico é como um exemplo de recepção de textos literários que eram conhecidos do autor e tratam do mito prometeu o nosso recorte foi uma recepção em termos literários não necessariamente mitológicos ou culturais o diálogo que Luciano faz é com os textos tradicionais tanto por meio da alusão quanto da citação explícita e nos permite analisar a recepção que o autor faz de autores consagrados já na sua época no caso nós escolhemos Exíldo Esca de Platão e compreender a maneira que são retrabalhados pelo autor aqui nós usamos a teogonia e trabalhos e dias de Exíldo na tradução do professor do ramo e do professor Verne o prometeu cadeiro de Esquilo e o trecho de protágolas de Platão na tradução do professor Daniel Lopes sobre a orientação do diálogo o prometeu de Luciano aparece exatamente nas mesmas circunstâncias que o prometeu de Esquilo então existe uma proximidade com o prólogo da tragédia mas uma diferença muito forte no tom que aqui se torna cômico na tragédia Efesto que é o encarregado de prender o prometeu acorrentá-lo a Monte Cálcuso hesita e mesmo lamenta pelo destino do Titã coloquei uma citação aqui é uma fala de Efesto mas eu não uso prender com violência com gênero e Deus a precipício tempestuoso mas é isso de toda necessidade que ouse pois descuidar das palavras do pai é grave no diálogo Efesto e Hermes cumprem sem questionar muito a ordem de Zeus e chegam a dizer seríamos acorrentados no instante em que desobedecêssemos a ordem se as divindades hesitam em prender Prometeu ao Cálcuso não acontece por um lamento como a gente vê Efesto lamentando no Prometeu acorrentado mas por uma questão demasiadamente prática eles disputem o local mais apropriado para prendê-lo e aqui eu cito o Efesto no diálogo ele diz não devemos prendê-lo a uma altura baixa e próximo do chão pois os homens seu próprio trabalho podem vir ajudá-lo também não no pico pois ele estaria fora de vista a banalidade dessa cena é ainda reiterada quando Prometeu propõe se defender daquelas acusações e os deuses aceitam não por um interesse em ouvir mas simplesmente porque precisamos esperar até que a águia venha para tratar de seu fígado é realmente algo para preencher o tempo o que se segue é uma espécie de discurso próximo aos discursos de tribunal em que Prometeu é acusado e ele se defende com discurso a defesa dele toca em três pontos principais que eu vou descrever na mesma ordem que aparecem no diálogo primeiro é a má repartição das carnes que está retratado na teologia segundo a criação dos homens e por fim o roubo do fogo a má repartição das carnes é retratada por Exildo como um exemplo ali da da astúcia de Prometeu que tenta atrapassear Zeus e aqui diz poeta com ânimo e atento dividindo as ofertas do grande boi atrapassear o espírito de Zeus aqui Prometeu pôs carnes e gordas vísceras com a banha sobre a pele e cobriu-as com o ventre do boi ali os alvos ossos do boi com dolosa arte dispôs e cobriu-os com a brilhante banha então na hora de servir o banquete Prometeu pega as boas carnes e esconde no estômago do boi que tem uma aparência ruim e os ossos ele esconde por baixo da banha que é vistosa de boa aparência e isso em Exílio é uma prova da astúcia uma forma de trapacear Zeus que é a ordem do mundo quando Prometeu no Luciano vai retratar isso ele fala admite ter feito essa ação mas em outros termos e aqui eu vou citar por Urano mesmo agora enquanto eu falo eu me envergonho com Zeus se ele é tão mesquinho e queixoso a ponto de mandar acorrentar um Deus antigo como eu somente porque encontrou um pequeno osso em sua comida sem lembrar que lutamos lado a lado por pensar quão pequena é a causa para sua ira e quão infantil é estar irado e enraivecido a não ser que ele tome para si a melhor parte então a partir daqui ele reconta reinterpretando esse episódio vai sendo despido de todo o valor tradicional que nós encontramos em exílio e se torna um evento insignificante a criação dos homens aqui é atribuída a Prometeu ele não se detém muito nesse aspecto nem é muito acusado por isso e ele diz que sim criou os homens e que os criou mortais e sua mortalidade é necessária porque serve de testemunha a imortalidade dos deuses sobre o episódio do rombo do fogo nós encontramos como um episódio central em todos os textos analisados é associado em exílio a astúcia nem contraposição a ordem de Zeus e nos textos clássicos de Héssica de Platão mas associado a técnica humana bom Prometeu aqui no Prometeu Cadeiro eu deixei uma citação admite ainda disso eu ainda lhes dei aos mortais o fogo do qual aprenderam muitas artes com tais acusações Deus Zeus te maltrata e nunca afrouxa os males aqui na tragédia Prometeu é visto como um bem feitor realmente da humanidade eles oferecem a técnica e é punido por isso em contraposição a tirania de Zeus já em Protágoras que já por si só é uma reconfiguração que Platão faz o mito o fogo aparece numa função diferente segundo Protágoras no diálogo o coube a Prometeu e Epimeteu equipar os seres vivos que foram criados pela divindade mas Epimeteu aquele que pensa depois distribui todas as defesas aos animais e deixa os homens desprotegidos e como uma espécie de compensação Prometeu rouba o Jefécio e Atena sua habilidade técnica junto do uso do fogo pois era impossível que alguém usasse sua habilidade sem o fogo Cabe notar aqui que o mito tem uma função expositiva Protágoras no começo desse episódio quando ele vai contar o mito ele está respondendo um questionamento de Sócrates e pergunta se faz uma exposição por argumentos ou por um mito então ele tem uma função filosófica ali no diálogo no Luciano esses significados são desconsiderados no discurso de Prometeu provavelmente é por isso que a gente não encontra muita semelhança entre o Prometeu de Luciano e o de Platão porque em Platão o mito é uma função expositiva está clarificando certa questão filosófica já em Luciano a gente tem uma utilização cômica dos expositivos literários que compõem o mito de Prometeu em Luciano a personagem reconta em episódios em termos muito práticos de modo que o próprio ato de roubar o fogo se torna insignificante em primeiro lugar ele fala nenhum dos deuses foi privado do fogo por sua ação ele diz pelos deuses respondam nós perdemos algum fogo desde que os homens também o tem você não pode dizer que perdemos e essa relevância é ainda mais intensificada quando ele argumenta que mesmo que os deuses fossem privados do fogo não sentiriam falta pois vocês mesmos não tem necessidade dele porque não sentem frio não cozinham sua umbrosia e não tem necessidade de iluminação outra vez se a gente aceita a validade dessas afirmações dele e para isso é necessário desconsiderar todo o significado tradicional que é associado ao mito a acusação se esvazia de sentido e a punição passa a ser exagerada ridícula e compatível com a imagem de um zeus mesquinho como é caracterizado o prometeu aqui eu coloquei algumas conclusões parciais eu estou ainda na metade da pesquisa mas parcialmente nós concluímos que existe uma aproximação do diálogo de Luciano com os textos de Hésquilo e Hésildo mas não de Platão isso porque a versão platônica por si mesma já é uma reconfiguração do mito mais específica e não é aludida no diálogo a defesa da personagem é feita pela reinterpretação do mito arcaico mas com uma ambientação trágica do prometeu cadeiro que é apropriada e reconfigurada em tons cômicos como eu disse no início é um texto pouco estudado mas eu considero exemplar para entender a obra de Luciano e aqui eu coloquei uma citação do Brennan que descreve o procedimento cômico de Luciano para concluir então vou citá-lo Luciano começa selecionando uma voz conhecida e projeta numa situação provocativa seja no Hades no Olimpo ou na Atenas Antiga Luciano oferece uma série de experimentos retóricos na significação social ou inapropriação cômica de tipos culturais e códigos desenvolvidos pelos gregos por muitas gerações para evocar e definir suas qualidades mais características e na nossa leitura o prometeu o diálogo utiliza procedimentos similares como descritos pelo autor muito obrigada muito obrigada e agora nós passamos para a última apresentação de Caitlin Santos da Silva orientada do professor doutor André Malta Campos que falará sobre a Ilíada de Homero e a série Troia um estudo comparativo boa tarde vocês estão vendo a minha tela boa tarde como já foi apresentada eu me chamo Caitlin Santos a minha pesquisa se chama a Ilíada de Homero e a série Troia um estudo comparativo o objetivo da minha pesquisa é comparar o canto 22 da Ilíada com o episódio 6 Batalha na Praia da série Troia a cada de uma cidade eu analisei o canto 22 inteiro dos versos 1 ao 515 da tradução de Frederico Lourenço e no episódio 6 eu analisei especialmente a parte final do minuto 46 ao minuto 56 foi escolhido especialmente esses 10 minutos finais porque é onde ocorre a luta entre Aquiles e Heitor e o objetivo final foi apontar as principais diferenças e semelhanças entre as linguagens audiovisual e a homérica buscando os motivos para as escolhas feitas e os diferentes efeitos alcançados um pouco mais sobre o Corpus a série Troia ela foi lançada em 2018 ela é uma produção britânica da BBC e da Netflix a série narra a história de amor entre Helena e Paris e apaixonados fogem de Esparta para Troia o Minelau esposo de Helena reúne um exército para recuperar a esposa e daí nisso a guerra de Troia que durou 10 anos e gerou a destruição da cidade já iria daqui foi o poema que foi inspirado a série é um poema épico grego ele veio da tradição oral ele é ele é um poema atribuído ao Mero ele tem matemática bélica e a versão que chegou aos dias de hoje tem 24 cantos esse poema já foi adaptado a linguagem audiovisual outras vezes para o cinema ele foi adaptado no filme Helena de Troia de 1955 o filme Troia de 2004 e para a TV na série Troia de 2003 os métodos e procedimentos da pesquisa primeiro eu sequenciei os eventos do canto da Elíada eu fiz uma grande tabela depois de fazer essa grande tabela de sequência dos eventos eu transcrevi a lista de diálogos da série do minuto 46 até o minuto 56 depois de ter esses dois objetos eu fiz uma análise contrastiva dos eventos primeiro eu fiz com foco no poema então eu peguei os eventos do poema e comparei se ocorria na série se acontecia na série eu colocava no outro lado o que acontecia se não acontecia eu colocava que não ocorria e no outro momento eu fiz da mesma forma mas com foco na série e depois eu fiz a mesma coisa com os personagens eu analisei se os mesmos personagens estavam tanto na série quanto no canto se estavam com os mesmos nomes se foram retirados os personagens ou se foram acrescidos aqui é um exemplo de como está a tabela não é a tabela inteira porque ela é um pouco grande e um pouco do resultado é que dos 51 eventos do canto 22 37 não ocorreram na série cerca de 72% e dos 50 eventos da série 41 eventos não ocorreram no canto 22 e dos 12 personagens que estão no canto 22 7 aparecem na série 5 não são mencionados e além disso foram criados 3 personagens na série que não aparecem no canto são numerosos pontos de divergência são poucos pontos de divergência na realidade eu coloquei alguns aqui e eu achei interessante o primeiro é o ponto de vista das duas narrativas que na realidade no poema o ponto de vista é dos aqueus e na série boa parte do ponto de vista é da família real troiana e às vezes ele é híbrido ele mostra um pouco do ponto de vista dos gregos um pouco vai para a família real troiana mas a maior parte é dos aqueus um pouco mais sobre uma segunda diferença é que no canto 22 a andromaca só aparece nos versos finais ela não vê a luta do Heitor contra o Aquiles e na série ela ela aparece na série para dramatizar ou qualquer coisa do tipo ela ela vê a luta o filho recém nascido também está também está próximo da luta tem choro do filho junto com duelo e além disso antes da luta na parte de súplica que no poema quem faz são os pais de Heitor na série esse papel ficou para a andromaca de não pedir para Heitor lutar e uma terceira diferença que eu achei importante mencionar agora é que na série não ocorreu interferência dos deuses na luta porque na Ilíada existem dois planos narrativos dos deuses e dos homens e especificamente na luta o escopo narrativo foi bem delimitado ao dos homens então foram dois homens dois guerreiros lutando e o melhor guerreiro venceu basicamente os pontos de convergência é que sim existe um duelo entre Aquiles e Heitor no início do combate Aquiles arremessa uma lança em direção de Heitor depois da morte de Heitor o Aquiles perfura os tendões e arrasta o cadáver a Andrômaca entra em pranto grita na muralha o cadáver de Heitor é arrastado por Aquiles e o Heitor fica sujo de poeira e sua sangue se espalha pelo caminho qualquer uma dessas imagens ocorre tanto na série quanto no canto e os resultados que eu cheguei é que nas duas narrativas tem pouca é que as duas narrativas tem pouca zona de contato aproximadamente 18% dos eventos ocorrem na série e aconteceram no mesmo modo no canto 22 essa notória diferença se deve pela distância temporal na qual as duas obras foram escritas narradas e terem distinto público salvo como a série visa entreter e conquistar a audiência do século 21 incorpora somente alguns recursos do poema mas boa parte da sua criação vem de pensamentos e questões da sociedade do século 21 para sim trazer uma atualidade com uma roupagem grega essas distinções deixam a série mais dinâmica e ágil se for comparada com o poema elementos que a linguagem audiovisual necessita para aprender a audiência passam as referências esta foi a apresentação obrigada caitlin e agora depois das apresentações das quatro estudantes eu proponho que nós passemos para as perguntas e comentários da debatedora camila zanon pós-doutoranda aqui também do departamento de letras clássicas e vernáculos se eu não me engano e depois eu estou conseguindo acompanhar também o chat do youtube então se as dez pessoas que eu imagino que estão acompanhando pelo youtube também quiserem fazer perguntas talvez ainda sobra um tempo para isso se as estudantes estiverem dispostas a responder também essas perguntas tudo bem então passando a palavra para a camila obrigada professora marion quanto tempo elas tem para responder a pergunta cinco minutos sim nas outras sessões das quais eu participei não foi cronometrado o tempo disponível mas eu acho que você mesma pode pedir isso para resumir se alongarem demais tudo bem tá não tudo bem então eu vou fazer as perguntas na sequência das apresentações e eu começo com a Letícia é isso acho melhor né Letícia você está me ouvindo estou ouvindo sim Camila Oi Letícia se você quiser abrir sua câmera para a gente conversar acho que é melhor se você se sentir à vontade claro estou aqui Oi Letícia vamos estabelecer então mais ou menos uns cinco minutos para a resposta porque assim acho que você também tem um tempinho a mais além da apresentação para poder expor um pouco melhor para as suas ideias e também acho que isso deve valer para as outras participantes para a gente garantir a isonomia duas coisas eu gostaria de pedir para você na verdade a primeira é uma pergunta eu queria saber se você leva em consideração a grande diferença de narrador que existe na Ilíada na Odisseia e no Machado porque o que a gente tem no Dom Carlos Murro é um narrador personagem e isso funciona de uma determinada de uma maneira diferente do que a gente tem na Ilíada na Odisseia e uma coisa que eu fico me perguntando em relação a a caracterização da Capitu meio Helena meio Penélope porque sendo a Capitu uma das características da Capitu e que o Machado consegue construir isso muito bem por meio do Bentinho é essa ambiguidade da traição a gente termina o livro angustiado um pouco como o Bentinho a gente não sabe se a Capitu traiu ou não em momento nenhum a gente tem uma certeza absoluta por que que o Machado ia usar a figura da Penélope que é a figura é a epítome da fidelidade para construir uma personagem ambiguamente que a gente tem dúvida da fidelidade dela ou não e a outra coisa que eu queria que eu acho que eu perdi um pouco por algum problema na internet essa relação que você faz essa metáfora que você usa da guerra de Troia nas ruas do Rio assim eu não consegui seguir entender direito essa metáfora que você propõe aí eu queria que você puder se você puder explicar um pouco mais eu agradeceria tá bom obrigada viu Camila então sim eu considero não só a diferença dos narradores que é muito gritante mesmo mas também toda a questão do tempo das épocas que são diferentes da cultura que é diferente um é na Grécia outro é no Brasil então assim são obras muito diferentes umas das outras mas assim a gente tem que considerar que o Bentinho é um narrador não só um narrador personagem mas ele também ele controla deliberadamente essa narrativa vários estudiosos vão dizer isso que a gente tem que ter cuidado a gente tem que ser desconfiado que o Bentinho está falando né coisa que a gente não faz com os poemas homéricos o que está dito ali está dito ali você pode até conjecturar se você quiser mas nada indica que aquilo não seja verdade entendeu então tem sim que considerar isso mas então por que que existe essa presença da Penélope porque é interessante existem umas coisas que escapam no na na narrativa do Bentinho então é vai ter momentos em que você percebe é por exemplo deixa eu pensar ah por exemplo no segundo segundo capítulo existem três imagens de três imperadores romanos e eu não lembro quais são eles tá mas é um é Nero enfim são dois deles são César acho que é Nero César ah não lembro não lembro direito mas eu sei que eles são imperadores que foram traídos mas o segundo o terceiro é um imperador que não foi traído que na verdade ele matou a própria esposa que era inocente então tem tem certas características que a gente vai pegando ao longo do da narrativa essa é uma característica bem subliminar digamos assim mas existem outras por exemplo o Bentinho vem falando que a a Capitú gosta de joias então que ela é uma pessoa que gasta muito então por isso ela teria se interessado no dinheiro dele mas também a gente vê que ela economiza muito o Escobar vai dizer isso pra ele olha ela economiza muito né vai ter um momento em que o Ezequiel o filho deles fala pro pro Bentinho o quanto que a Capitú conservou a memória do Bentinho pra ele que é uma questão muito de Penélope de conservar a memória do amado enquanto que o Bentinho tá falando não, ela não fez nada disso então ele deixa escapar alguns momentos e é justamente por isso que a gente fica em dúvida se ela traiu ou não porque se ele não se contradizesse em alguns momentos ele a gente não teria essa dúvida a gente não desconfiaria tanto dele então é por isso é a junção dessas duas personagens inclusive que ajuda a gente a perceber essa ambiguidade na personagem inclusive acho que não é a única coisa mas eu acho que ajuda e acho que a segunda questão foi sobre a Guerra de Troia certo? então na verdade vem da da questão de trazer a memória de duas personagens homéricas trazendo essa questão da da capítulo ser a causa belha tal qual a Helena para a Guerra de Troia e uma uma imagem sutil por trás da Penélope que a gente fica pensando será que ela existe aí então isso traz as características do homéricas para a obra essa foi a metáfora que eu fiz não sei se deu muito para entender eu achei muito forte na verdade eu achei uma guerra de Troia no meio das ruas do Rio parecia que eu ia ver o filme do Warriors quando eu comecei a ler o Machado desse ponto de vista ficou muito melhor eu não sei me deu muito mais vontade de ler obrigada muito obrigada Gabriela eu posso continuar com as perguntas certamente Camila por favor eu também queria agradecer a apresentação de todas vocês eu acho que vocês me deram oportunidade de ouvir sobre coisas que eu não costumo ter um contato muito grande tenho mais com Homero com Exildo mais a questão do Specula Príncipe por exemplo eu nunca tinha me debruçado sobre isso gostei muito da sua apresentação é a Ana Carolina né Ana Carolina isso oi olá você orientando a professora Elaine que eu também tenho um prazer enorme de saber que está aqui ouvindo a gente muita saudade de você professora Elaine eu achei a sua análise muito interessante e eu queria na verdade te pedir encarecidamente que você falasse da parte do Erasmo claro a parte do Erasmo e também se você pudesse retomar a sua conclusão não precisa fazer toda a conclusão de novo mas a parte que faltou eu acho que isso é muito mais interessante para quem está nos ouvindo do que alguma pergunta que eu posso fazer a respeito então se você certo ok bom será um prazer falar do Erasmo acho que ele é o ponto principal da minha pesquisa mas não tinha como falar dele sem falar do Maquiavel então foi um pouco difícil administrar isso né bom o ponto do Erasmo na minha pesquisa é que ele é comparado com o Maquiavel é o tratado que mais se aproxima da concepção tradicional do gênero né o gênero especula a frente como ele foi concebido a partir do modelo cristão de virtudes e Erasmo quando ele elabora o tratado dele né dedicado a Carlos V da Espanha é o desejo dele é revolucionar mesmo a sua sociedade é trazer uma mudança de mentalidade a partir da mensagem que ele queria transmitir através desse tratado né e qual era essa mensagem era a mensagem que ela propagava o sonho erasmiano né que era a união da respira do que a literária e a república cristiana né a união da sabedoria cristã com a a sabedoria greco-romana né então o ideal o príncipe ideal para Erasmo é aquele o príncipe renascentista né o homem completo do humanismo é que se apoia né de maneira equilibrada nessas nesses dois campos é de conhecimento né nesses dois dois tipos de sabedoria é e o Erasmo ele compõe o tratado para o Carlos V né ele era conselheiro de Carlos V né os tratados os espelhos de príncipes também eram tidos como tidos como uma forma de portfólio um tipo de portfólio na área de ideias políticas né o que poderia garantir ao ao autor uma posição elevada né como conselheiro do rei então ele faz ele cria esse tratado de forma para estar honroso a Carlos V e através da educação do príncipe né do líder do estado o plano dele era educar o resto da sociedade né porque com a mudança do próprio governador o governador o governante seria um espelho né por isso a nomenclatura também espelho de príncipes um espelho para o seu próprio povo né é bom as virtudes que o que o Erasmo pregava eram assim completamente adversas as de Maquiavel tem alguns estudiosos que dizem inclusive que Erasmo ele escreve a educação do príncipe cristão como uma forma de de manifesto contra o príncipe né eu li isso em um artigo uma vez e eu acho muito interessante porque realmente é como se ele tomasse o lado oposto né como ele estivesse protestando a política a forma realista a forma de Maquiavel de lidar com a política sem considerar a moral sem considerar as virtudes como um fator limitante né e Erasmo pelo contrário ele coloca a virtude no topo né se for pro príncipe ter sucesso né no seu governo nas suas enfrentadas nas suas ações políticas e tiver que abrir mão da virtude pra isso é melhor que ele que ele perca tudo né mas a virtude ela deve ser conservada acima de tudo é quanto tempo eu tenho por gentileza eu acho que você tem dois minutos ou um minuto exato certo certo então a conclusão do meu trabalho foi basicamente que enquanto Maquiavel ele ocupa a estrutura do espéculo a príncipe pra reagir a essa tradição uma vez que era uma tradição que pra ele era ultrapassada era utópica não considerava as constantes da história erasmo ele se apropria assim não tão intencionalmente do espelho de príncipe mas ele ele tem a intenção de tornar o seu governante como um espelho para o seu próprio povo então o tratado de erasmo ele se aproxima do gênero muito mais no escopo da intenção do que propriamente como se ele tivesse desenhado um novo espéculo a príncipe pro período moderno mas é muito mais essa questão da intenção e bom como os dois tratados também foram direcionados para duas para audiências diferentes o discurso também é outro a forma como Maquiavel usa o exemplo por exemplo o recurso retórico é muito diferente do que erasmo apresenta enquanto Maquiavel ele apresenta exemplos de homens que foram monstruosos para a história mas que ele torna esses homens verdadeiros heróis do seu discurso porque para ele a virtude não vale para ele o que vale é o sucesso para o Estado e erasmo não erasmo ele pega exemplos bíblicos e greco-latinos de seres humanos que foram virtuosos essa a exímia virtude isso é o que importa para erasmo no fim a educação no príncipe cristão Muito obrigada Ana Carolina uma coisa antes de fazer a pergunta a próxima pergunta só um comentário que eu acho que vai ser muito pode ser muito interessante para você eu recentemente fiz a revisão da tradução da seropédia do Xenofonte está sendo está sendo traduzida pela Lúcia e em breve quem sabe no ano que vem saia essa publicação pela professora Lúcia Sano da Unifesp e eu fiquei muito surpresa quando eu li a seropédia com as semelhanças que a gente vê no príncipe do Maquiavel então eu acho que vai ser uma leitura interessante para você se é que você já não a fez mas é isso muito obrigada pela sua resposta muito obrigada pelo seu trabalho e eu que agradeço também e pela presença também aliás em nenhuma das apresentações eu acho que a gente está numa mesa assim de alto nível eu fico muito contente de estar numa mesa de subsclássicos só com mulheres eu acho louvável nós mulheres cientistas e também pela qualidade dos trabalhos sendo desenvolvidos agora eu vou fazer a pergunta para a Isadora é isso não é Isadora sobre Isadora também fiquei muito muito curiosa empolgada com o seu resumo quando eu li o seu resumo e porque eu o ano que vem eu vou se tudo der certo e a Covid permitir eu estarei em Portugal fazendo um pós-doutorado tendo como fonte principal Prometeu do Esquil que é uma das minhas tragédias que é a minha tragédia favorita na verdade eu gosto muito dessa tragédia e eu gosto muito da figura do Prometeu meu doutorado teve resíduo estudei bastante resíduo no doutorado então foi muito bom ver uma apresentação sobre a figura do Prometeu em Luciano de Samosa que de fato é um texto super pouco conhecido e fico muito contente de ter alguém estudando na letras sobre orientação do professor Breno que é uma pessoa extremamente competente assim como todos os orientadores aqui né o Christian Breno a professora Elaine pessoas pelas quais eu passei na minha graduação na minha aposta e eu fiquei muito contente de ver que você está pesquisando o Luciano que não é uma coisa muito comum né eu acho que tem o Jacinto que publica tem a Lúcia que fez o mestrado sobre o Luciano mas a gente não vê muita gente trabalhando porque é muito desafiador o Luciano está lá na frente né e ele está brincando com vários gêneros e o fato dele ter feito um diálogo né não é uma peça não é um romance é um diálogo eu acho que isso mostra que ele está brincando com o gênero né porque a gente tem uma peça fundamentalmente tudo bem a gente teria prometeu figurando em mais fontes mas o que a gente tem é uma peça e com certeza ele deveria conhecer a peça talvez já nem sei se ele conhecesse como atribuída a Esquilo possivelmente eu não tenho certeza disso mas a gente sabe que a autoria dessa peça hoje em dia é contestada eu tendo a acreditar que de fato essa tragédia não é do Esquilo porque tem diferenças estilísticas e conceituais muito grandes e e tem o Exíldo né no Exíldo o que a gente vê desculpa eu estou me alongando mas eu quero saber o que você acha no Exíldo o que a gente vê é um prometeu desafiador de exílios né na peça a gente vê um prometeu que é vítima praticamente do exercício do poder que seria exacerbado de Zeus e aí eu queria que você me falasse um pouco mais como é que isso se dá em Luciano e sim Luciano o que a gente vê na verdade também não é uma crítica a esses Zeus porque ele caracteriza os Zeus como um risquinho né é uma crítica a visão religiosa ou mítica das divindades gregas principalmente em relação a Zeus muito obrigada pelos comentários na minha interpretação sim é uma crítica a essa visão religiosa e porque é uma coisa recorrente no Luciano né os diálogos dele né tem os diálogos dos deuses os diálogos dos mortos sempre vão no sentido de questionar a religião tradicional né de questionar esses deuses gregos e o que o sentido da minha interpretação do Prometeu aqui é que sim ele questiona esses Zeus né e questiona não só mas diferente da forma do Exíodo né diferente da forma do Hésculo principalmente não é uma questão de tirania que tá em jogo mas uma questão do próprio da própria fundação do mito né porque o Luciano tá muito afastado do contexto de produção das festas antigas ele tá muito afastado dessa religião grega e eu acho que esse afastamento permite uma visão um pouco diferente e por isso que eu insisti muito né que se você aceita isso você tá esvaziando o significado tradicional né e quando você esvazia esse significado que é o que ele faz aqui né então nenhuma das acusações na verdade importa no final esse é o argumento dele né nada significa muita coisa o que ele tá dizendo é ele tá satisfazando de fato uma tradição já muito antiga já milenar né e deixando como uma coisa cômica né e eu o que me interessa muito nele é de fato como ele consegue construir esse humor é reinterpretando e mesmo desconstruindo né desestruturando o mito clássico então eu vejo sim como uma crítica a esses eus mas não só as eus a toda a religião grega né e essa recepção que ele faz dos textos é uma desestruturação da religião antiga que é proporcionada pela distância histórica mesmo que ele tem né Luciano claro é conhecido pela sátira é conhecido pelo humor e eu gostaria de investigar um pouco melhor nessa segunda parte da pesquisa com mais detalhes de que maneira ele faz essa desestruturação não sei se respondi eu falei assim muito muito obrigada excelente eu posso que você consiga fazer como todas aqui uma pós-graduação mestrado levar isso adiante para o mestrado com muito contente obrigada posso fazer a pergunta para a Catelyn sim por favor obrigada Marion Catelyn oi é assim que pronuncia o seu nome sim como você quiser você orientando a do André o André muito muito carinho pelo André o André foi o professor que me deu literatura poesia épica no meu segundo ano de faculdade foi a primeira pessoa que eu ouvi de fato falar assim mais longamente sobre o Homero uma pessoa que me estimulou muito a seguir com o Homero e eu fico muito contente de ver uma orientadora uma orientanda dele estudando o Homero e TV na verdade sério eu acho que é muito salutar a gente estudar a recepção em diferentes mídias não só na literatura e eu fiquei pensando o quanto é difícil a gente fazer esse tipo de estudo porque são duas coisas a gente tem que dominar dois campos às vezes diversos campos muito diferentes a literatura antiga o que se diz modernamente sobre essa recepção a recepção é muito difícil por causa disso tem que ter um bom domínio das suas fontes primárias as fontes antigas e também um bom domínio dessa literatura contemporânea dessa produção crítica inclusive a respeito do mundo antigo e do mundo contemporâneo no seu caso o audiovisual e isso eu entendo que isso é muito desafiador e difícil acho que você na sua iniciação científica está dando conta muito bem dessa dificuldade uma coisa que eu fiquei me perguntando quando eu li o seu resumo é que você coloca aqui e eu acho que talvez eu faça uma pergunta para você que seja a mais injusta de todas porque você não necessariamente pode estar pronta para responder isso é totalmente compreensível que é essa coisa do que você diz do conquistar a audiência então é como se a série tivesse o compromisso de conquistar a audiência mais ou menos e eu acho que aí não seria bem essa medida o Homero tem sim o compromisso de conquistar a audiência e aí o que eu queria que você falasse um pouco em que sentido você usou isso olha aqui a gente precisa conquistar a audiência no sentido que a audiência mudou no sentido que o o Homero era rapizodo então tinha repetição tinha uma outra forma de narrar a Elíada tinha uma outra forma de contar aquilo hoje se os roteiristas fossem fiel a Elíada e narrassem a história da forma que acontecia na Elíada as pessoas desligariam a televisão e falavam estou entediado eu falei dessa forma porque teria repetição da mesma coisa foi foi mais nesse sentido de conquistar a audiência porque como era como se falava no tempo mítico era dito como verdade então as pessoas meio que tinham aquilo de um tempo mítico então as pessoas acreditavam não eram julgadas a televisão tem aquilo de ficção então as pessoas tem que acreditar um pouco tem que ter uma verossimilhança então é daí que eu que eu tentei puxar que eu tentei falar verossimilhança é um conceito realmente muito importante porque muito a gente adapta para o audiovisual do que é antigo por exemplo é notável é perceptível a ausência das divindades dos deuses na série isso é uma opção pela verossimilhança muito possivelmente e também tem uma outra coisa muito interessante que perpassa a sua apresentação você não chegou a explorar isso acho que é porque você está no começo e pode ter mais tempo de explorar isso também eu acho muito legal que é a diferença de perspectiva na verdade quando a gente vê a série me parece pelo que eu me lembro se tem uma uma intenção de criar uma empatia do público maior com os troianos do que com os agentes então assim por quê? por que se faz isso na série e não sei se na Ilíada seria bem assim mas existe um esforço que pelo menos quando eu assisti a série eu percebi que existe um esforço de criar uma empatia com o lado troiano essa talvez seja uma pergunta interessante também ele constrói a série constrói isso narrativamente visualmente mas por quê? por que a gente se simpatizaria mais com os troianos do que com os arquivos? várias respostas são possíveis eu cheguei a falar disso na apresentação que eu falo que é o ponto de vista que é distinto que a gente vê um pouco mais o lado da família real traiana que o protagonismo está com Paris e Helena eu falo isso um pouco no meu relatório concordo plenamente com você eu posso explorar vou até anotar isso por quê essa foi a escolha sim muito obrigada Ketlin sim obrigada pelas suas observações obrigada a todas que apresentaram esses trabalhos muito interessantes pelas respostas muito claras e objetivas que tal todas nós ligarmos as câmaras e talvez ainda fazer alguns comentários e algumas perguntas porque a segunda a programação do CICUSP nós ainda temos um tempinho e no YouTube não temos não temos perguntas então não sei se vocês querem fazer perguntas eu eu tirei algumas mas eu acho que primeiro vocês por favor boa tarde a todas um prazer estar com vocês ver tantas pessoas que conheço há tantos anos algumas algumas que foram alunas e agora dando esse verdadeiro show se vocês começam assim na iniciação científica a gente fica imaginando como vai ser a carreira acadêmica de vocês vai ser fabulosa vocês só merecem aplausos queria parabenizar a Louise que é uma das pessoas mais educadas com expressão mais gentil que eu conheço e que teve uma condução ótima na mesa então já começa por aí a Camila com as perguntas como sempre muito precisas tive o prazer de estar com a Camila em congressos e por outras cidades sempre com apresentações excelentes e agradecer por esta tarde não só com vocês mas com esses homens maravilhosos com o Luciano com o Machado com o Erasmo Maquiavel com uma leitura cinematográfica da guerra de Troia enfim tudo que a gente adora só pensei uma coisinha que talvez possa acrescentar algo ao trabalho do Machado né Letícia é que eu acho que o Machado tem olhos de Luciano então assim tudo que ele lê ele lê com os olhos de Luciano eu detecto isso porque eu também tenho ou procuro ter então há sempre essa tendência a um rebaixamento paródico ou é um elogio paradoxal né assim essa tendência a rebaixar não num sentido mal ou moral mas genérico né rebaixar os os mitos e lidar com eles aqui num plano mais próximo da sátira minipéia enfim então talvez haja aí uma uma chavezinha de leitura né mas adorei realmente ouvir todas vocês agradeço muito a todas e que vocês continuem os trabalhos e que a gente ainda se encontre muitas outras vezes pra falar disso e de outras coisas igualmente boas né obrigada a todas nós temos no chat do youtube várias observações sobre a série troia e aí eu aproveito pra fazer uma pergunta que é tanto pra letícia como pra pra caitlin que na hora que esses personagens estão sendo retratados nessas obras do século 19 20 21 por que nós por que que vocês estão trabalhando somente com homero sobretudo na série troia há alguma afirmação dos produtores de que eles têm um compromisso em representar a guerra de troia tal qual ela está em homero porque a versão homérica ela é bem peculiar se nós pensarmos na representação da guerra nos poemas líricos e sobretudo nos poemas dramáticos gregos e depois na tradição latina que muitos dizem que tenta preservar ou tenta trazer alguma coisa daquela tradição itálica que pode ser tão antiga como a homérica que a homérica também está vendendo um peixe há nessa questão dos produtores alguma questão de que eles estão querendo fazer a troia de homero ou não é uma pergunta realmente de quem não viu a série desculpe a série foi foi vendida como inspirada no livro ilíada quando foi lançada foi inspirada na ilíada foi inspirada no homero é por isso que veio essa curiosidade em estudá-la certo porque pra mim ela me traz à mente um monte de poemas épicos sobre a guerra de troia que não são tão antigos que nem homero e que trazem essas variantes que são tão presentes na cultura ocidental sobretudo o sofrimento da Andromaca obrigada Caitlin e Letícia por que que assim agora realmente por que não Esquilo por que não Sófocles por trás é pois é então eu acho que eu não sei se eu deixei suficientemente claro que não tem como provar que Machado estava pensando em homero quando ele escreveu Dom Casmurro existem as referências ali mas como não está escrito uma referência direta a Helena e a Penélope existem referências a homero existem mas assim você vai encontrar outras referências de outros autores clássicos tanto nesse livro quanto em em outros livros dele né é uma questão mesmo de afinidade minha com homero para falar bem a verdade sabe e também porque ele gosta muito de homero então ele cita muito homero em várias obras dele mas também tem uma questão minha eu tenho que ser bem sincera então como eu disse é arbitrário de certa forma obrigada Letícia obrigada vocês gostariam de fazer alguma pergunta uma para outra eu queria fazer um comentário não é exatamente uma pergunta eu não assisti a série Troia mas eu acho muito interessante porque eu me lembro eu assisti o filme Troia de 2004 mas eu acho interessante como os deuses não aparecem nessas novas eles tendem a não aparecer nessas novas adaptações e eu não sei porque eu gosto dos deuses eu não sei porque na contemporaneidade isso não iria atrair a audiência enfim é apenas um comentário não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso enfim enfim isso foi um estranhamento para mim também porque na luta do Heitor do Aquiles não aparece nem a Atena esperava pelo menos que ela aparece nem ela mas na série os deuses estão estão presentes eles aparecem inclusive Zeus é negro e isso é uma super polêmica mas eu não entrei nisso na pesquisa mas na série o plano dos deuses aparecem sim mas é que especificamente na luta eu achei estranho não ter eu acredito que é para deixar um pouco mais cético deixar um pouco mais do século 21 são dois homens iguais lutando e o melhor vem não não ser uma questão do destino ou ser uma questão de chegar ao seu momento ou Zeus aceitou que o reitor tem que morrer então mesmo que tenha uma boa oferenda que dá uma boa oferenda ele vai morrer simplesmente o melhor guerreiro vence e o outro morre foi algo bem prático e pragmático algo assim ah sim me desculpa que eu não assisti a série mesmo pelo que você falou eu entendo assim obrigada sem querer detê-la só uma pergunta para Isadora na hora que Luciano não mostra recepção de Platão isso não é não é uma recepção por silêncio na realidade uma tentativa de desviar da versão platônica assim isso é uma pergunta por causa da que isso acontece com outras obras não sei se é o caso de trazer isso é na verdade eu não tinha pensado por esse ângulo agradeço uma coisa para eu pensar mais nessa segunda etapa da pesquisa na verdade existem algumas alusões a Platão no diálogo mas são alusões não relacionadas a Prometeu é sempre voltado a Apologia então uma ou duas vezes eu acho que ele chega a citar nominalmente Sócrates na Apologia que é uma coisa que eu gostaria de me deter um pouco mais de agora em diante eu não sei eu não consigo responder agora se de fato é uma recepção por silêncio que procura se desviar disso ou se simplesmente não apareceu o que eu encontrei até agora foi realmente uma citação muito forte a Isildo e a Esquim é quase uma paródia dos dois autores ao mesmo tempo mas eu gostaria de investigar um pouco melhor nessa segunda etapa a relação com Platão tanto em relação ao mito que é um mito diferente dos outros textos como aparece no Platão tanto em relação às referências retóricas que ele faz a Platão em especial a Ecologia Isadora pegando a a pergunta da professora Luiz Marion o Luciano está usando um gênero que é o gênero platônico por excelência será que aí não tem uma referência pelo gênero em vez de pelo conteúdo pela forma eu acho muito obrigada vou até deixar anotado obrigada eu gostaria de perguntar para a Ana por favor se ainda tiveram um tempinho ou talvez nenhuma pergunta um comentário de como é importante ressaltar que essa obra do Erasmo que é a educação do príncipe cristão ela representa um dos últimos momentos de uma proeminência do Erasmo indiscutível era o momento em que ele era o príncipe da Europa o príncipe dos humanistas o conselheiro do imperador mas isso tudo logo em seguida foi colocado à prova pela reforma até pela tradução das obras latinas e da própria bíblia para as línguas vernáculas isso foi um golpe no projeto de Erasmo de ter uma Europa unida pela língua latina e isso essa própria afirmação minha já demonstra como o projeto dele era de uma certa forma um sonho como alguém já chamou a um livro o sonho de Erasmo era exatamente isso uma Europa unida pela cristandade pela antiguidade greco-latina literária e pela língua latina isso teve uma possibilidade de acontecer numa certa elite literária até a reforma mas depois da reforma esse projeto assim implodiu completamente e de tal forma que ele passou os últimos anos da vida fugindo literalmente tanto de um lado de inquisição e depois da morte dele os livros todos dele foram parar no índex como do outro lado da reforma a qual ele não quis aderir e por isso foi também perseguido por todas as as facções digamos daquele lado então este livro é assim um dos últimos suspiros de um de um projeto que ainda passava como totalmente aceitável como desejável e sem colocá-lo eu própria em contraste com o do Maquiavel que faz real politica pensando só no Erasmo ele representa um mundo que em seguida entrou em colapso em seguida a publicação do livro então ele serve também como espelho daquele mundo daquela sociedade que se acreditava estar construindo então é mais uma mais um ponto importante para se pensar a respeito eu sempre imagino a cena do Erasmo que escreveu sátiras virulentas assim lucianescas contra os bispos contra o Papa mas ele era amigo dessas pessoas e eu imagino todos eles rindo dessas sátiras num mesmo panquete assim mas em seguida com a reforma e as guerras religiosas o mundo se dividiu em facções e aí aquilo de que se ria ou de que se falava poucos anos antes havia poucos anos já não era mais possível sem provocar até ameaça de morte então isso também serve de lição para nós mesmos que estamos aí num mundo crescentemente polarizado para agressão esses valores inclusive que possibilitam a sátira e que um intelectual se ponha a educar o poder essas coisas não são naturais são conquistas civilizatórias que podem se esvanecer facilmente mas é isso esse livro tem também essa importância obrigada obrigada Elaine por essas considerações Ana você gostaria de responder comentar alguma coisa aí bom eu acho que algo que a gente percebeu mesmo ao longo desse trabalho é que Erasmo ele visava muito o aprimoramento da sociedade como Elaine falava em todos os sentidos na língua no pensamento mesmo na mentalidade e inclusive quando ele compôs esse tratado os espelhos de príncipe da época do século 16 já estavam sendo escritos em uma língua vernácula e Erasmo ali com seu belo latim usando de tudo aquilo que ele sabia então junto a isso ao uso da língua vernácula também tinha questão da autonomia que estava sendo dada a política em relação a moral mas Erasmo ele nega essa autonomia é como se ele negasse o seu tempo e realmente acreditasse na instauração do sonho dele na união da sabedoria greco-latina com a cristandagem então isso é bem interessante obrigada obrigada muito obrigada Ana Ana só um comentário uma coisinha um pequeno detalhe que me preocupou no seu trabalho é que você menciona a influência de alguns autores clássicos no desenvolvimento do gênero só que vários desses autores não estavam disponíveis para a maioria dos próprios autores então é uma influência indireta e por exemplo no caso do Maquiavel que chama tanta nossa atenção pelo seu utilitarismo por assim dizer ele não é tão distoante do que se fazia na Itália já nas décadas anteriores a ele agora o diferencial da obra dele é que ele tinha acesso por exemplo a Polibia toda discussão sobre democracia que está em Polibia que gente 10 anos antes dele não tinha então eu não sei talvez tratar com um pouco mais de cuidado dessa questão do acesso às obras clássicas por mais que pareça que tenha influência para nós que isso pode simplesmente não ser viável tudo bem foi só um pequeno detalhe tudo bem Ana obrigada obrigada só um detalhe quando mencionei esses autores eu estava pensando mais na concepção do gênero não propriamente quando ele chegou em Maquiavel e Erasmo mas para a formação do gênero em geral segundo os meus estudos existem de fato alguns ecos desses autores mas quando eu citei cada uma daquelas obras não foi diretamente mencionando a influência nos dois trabalhos de Erasmo e Maquiavel mas na formação do gênero em si obrigada viu obrigada Ana eu acho que nós podemos daqui a pouco encerrar mas eu queria alertar a Caitlin para dar uma olhada no Youtube onde além dos comentários da Paloma Bettini agora nós temos algumas contribuições do Diego Xavier exatamente sobre o fato de que nas séries mais antigas pelo menos até a década de 80 90 se tentava pôr em cena os deuses então só trazendo isso aqui para para apresentação mais alguma pergunta comentário bem está com cara de chuva é hora de encerrar os trabalhos recolher as ferramentas eu queria agradecer muito pelas apresentações que foram bem distintas bem diversas mostrando as várias possibilidades de nós divulgarmos a nossa pesquisa eu espero que todas continuem interessadas nos estudos clássicos ou nos estudos de recepção dos clássicos e que tenham muito sucesso ao longo na USP na USP nas suas atividades muito obrigada Camila pelos seus comentários Helene obrigada pela presença obrigada por prestigiar agradeço a compreensão de todas para os problemas que nós tivemos no início e eu estou feliz que nessa sessão nós pelo jeito não tivemos problemas na transmissão no YouTube então muito obrigada a todas obrigada Luísa obrigada a todas boa tarde até mais obrigada obrigada tchau obrigada